Rai no sol, sinta o som, não deixe disparar Rai no sol, nem exage um plano óbvio vai despertar Enquinar como é que seguem a luzes Por uma luz celeste da paz Pega em todos os Por uma luz celeste da paz Rai no sol, sinta o som, não deixe disparar Rai no sol, nem exage um plano óbvio vai despertar Enquinar como é que seguem a luzes Por uma luz celeste da paz